Fala pessoal, passando aqui para agradecer a toda a população que acredita, confia no nosso trabalho. Quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, o presidente Barcelá. Desejar a todos um feliz Natal, que 2024 seja um ano de muita vitória, um ano do qual a gente consiga realizar todos os nossos objetivos, que o nosso Estado consiga se organizar cada vez mais para que os munícipes, para que a população possa viver num Estado mais seguro, num Estado melhor. E eu quero agradecer demais, 2023 foi um ano de muito aprendizado para a minha pessoa. Hoje eu fico muito feliz de ser o representante do Estado do Rio de Janeiro, represento hoje uma população gigantesca. A missão é muito grande, mas a gente está aqui todos os dias trabalhando para poder honrar o voto de confiança de quem acreditou e das pessoas que confiam no nosso trabalho. Um feliz Natal a todos e um feliz Ano Novo.